Olá, eu sou o Gavrocha e esse daqui é o LG Crystal GD900. Esse é o primeiro celular do mundo com teclado transparente. Estando fechado é até difícil imaginar como seria isso, mas ao deslizar a tela para cima surge uma folha de plástico rígido com alguns números brilhando. Pois é, é um pedaço de plástico mesmo, já que retirando a carcaça traseira dá para ver que não existe nada mais por trás. Esse painel sensível do teclado tem boa resposta e não é difícil de usar, mas se você quiser, dá para digitar tudo direto na tela mesmo. No entanto, já que você pagou por um celular que tem teclado transparente, é óbvio que você vai sempre arrumar um jeitinho de mostrar para todo mundo como seu celular é legal. Ainda falando do seu visual, cuidado para não riscar a tela e as costas do aparelho, afinal de contas, plástico risca com facilidade mesmo. Como principais features, o Crystal traz câmera de 8 megapixels com alto foco e estabilizador de imagem. Tela capacitiva de 3 polegadas com resolução de 480x800 e reconhecimento de duplo toque. Acesso 3G, HSDPA e conexão Wi-Fi. Sobre a câmera, dá mesmo para tirar boas fotos com o Crystal. À luz do dia elas ficam realmente boas. À noite as coisas se complicam um pouco, mas ligando o estabilizador de imagens, o LED Flash e o ISO 800, até que dá para conseguir umas fotos. A sua tela funciona perfeitamente com a interface 3D desenvolvida pela própria LG. Alguns usuários criticam esse modelo proprietário de sistema operacional por dificultar o acesso a novos aplicativos, mas para compensar isso, o Crystal já vem recheado de programinhas para todos os gostos. Para ser sincero, eu acho esse sistema muito bem desenhado e nessa tela com reconhecimento de toque duplo, a navegação acaba ficando bastante simples e eficiente. O Crystal também tem serviço de e-mails em push, ou seja, assim que a mensagem chega no servidor, você já é avisado. A saída para fone de ouvido é mini USB, que é a mesma usada para recarregar o telefone. Outra forma de ouvir música com o Crystal é utilizar o seu sistema de som Dolby Mobile, que garante som com volume razoável, mas que depende unicamente do falante do viva voz. A memória interna tem 1,5 GB, além do micro SD de 2 GB, que já vem com o aparelho. O Crystal aceita até 32 GB no micro SD. O acesso à bateria é fácil e ela dura até 3 horas de conversação em 3G.